Oi, amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa O Arte Que Faz! E vocês já viram que eu tô aqui com aquela artesã que fez sucesso, veio fazer crochê aqui, foi o maior sucesso, eu falei que ela ia voltar, e ela voltou, que é a Keila Spano. Obrigada! Já tá aqui de novo, graças a Deus, voltou! Bom, ótimo! Vem fazer mais uma peça linda pra gente. É, hoje eu trouxe uma peça de cozinha, bem fácil também, porque elas querem coisas fáceis e rápidas, né? Então você vai fazer puxador? É, um puxador de geladeira, de micro-ondas, de fogão, aí também dá pra fazer o conjuntinho, né? Fazer vários iguais, fazer o conjuntinho da cozinha toda. Que é simples, fica bonito. Rápido, fácil, e elas vão vender bastante. E vamos falar que é usando os barbantes São João, nossa parceira, né? Hoje a gente vai usar a novidade, já, que é o barbante da linha Diamante, né? Olha lá, que já lançou! Isso, cores firmes e muito gostoso de trabalhar também. Você vai usar esse verde? Vou usar o verde e o vermelho, aqui a gente tá usando o rosa e o vermelho, mas eu vou ensinar a florzinha com o vermelho, que é igualzinho a florzinha rosa. Então esse é o diamante, você vai usar também o rubi? O rubi também pra fazer a base, aqui ó, pra fazer a base do puxador. Tá, então vamos lembrar que pode colocar na geladeira, no fogão, no micro-ondas, que é deixar a cozinha, né? Toda arrumadinha, com o crochê, você que ama o crochê, olha, é mais uma ideia pra você fazer, ganhar dinheiro e ficar muito feliz. Isso, bem feliz. Bem feliz, isso aí. Verdade. Pode começar a hora que você quiser. Tá, a gente vai começar, Lili, fazendo a base do puxador, tá? Que é essa base aqui, ó, a gente vai usar o barbante rubi, eu tô usando de novo o barbante número 6, ele é bem macio e bem gostoso de trabalhar. O que que nós vamos fazer? A base, certo? Vou pôr pra cá, a gente vai começar essa base com 35 correntes. Certo. Também é uma peça bem fácil de fazer, rápida, e dá pra fazer muitas num dia só. Nói, é melhor ainda. Então, ó, o nó inicial e 35 correntes. Oito, nove, dez, onze, doze. Não tô tão nervosa mais, então tá mais rápido. É, ela tá rapidinha. Faz 35 correntinhas. Vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e uma, duas, três, quatro, cinco. Pra ele ficar desse tamanho da nossa peça de amostra. Pode fazer menor? Pode fazer menor. Pode fazer maior? Um fogão de seis bocas? Pode. Aí você aumenta a correntinha. Exatamente. Então, nós fizemos as 35 correntes. Sim. Vamos fazer três correntes pra gente virar o trabalho. Ó, mais três. E na quarta corrente, ó, uma, duas, três, na quarta, a gente vai começar a fazer um ponto alto. Ah, lembrando, a agulha é 3,5, tá? O barbante é o seis, isso. Ó. E vamos preencher essa correntinha só de ponto alto. Nessa base, só vamos usar ponto alto e ponto baixo pra finalizar. Eu trouxe um adiantado, porque eu vou ensinar a fazer a florzinha. Ah, lá. Com um passe de mágica. E tchan, tchan. Tchan, lá. Aí aqui tá a base prontinha, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras de ponto alto. Só. Só. Isso. Aí o que a gente vai fazer? Na nossa peça de amostra, eu coloquei botãozinho de pérola, tá vendo? Pra fechar o puxadorzinho aqui, ó. E o que a gente vai fazer agora? Uma carreira de ponto baixo em volta de toda a peça pra fazer essa entradinha aqui, ó. Tá vendo? Com esse buraquinho onde a gente já vai encaixar o botãozinho de pérola aqui, ó. Tá. Ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Terminamos aqui a carreira de ponto alto, que é só isso. Não tem segredo nenhum. Aqui, ó. O último ponto alto, tá? O que que nós vamos fazer? A gente já vira aqui e já começa com ponto baixo. Faz uma correntinha pra dar um ponto baixo e só vamos caminhar aqui com ponto baixo. Um dentro do ponto, um em cima do pontinho que ficou aqui, ó. Só isso. Por toda a peça. Ó. A gente fez até aqui a carreira de ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer mais um ponto baixo aqui dentro desse mesmo espaço pra virar. Agora, a gente vai fazer a carreira pra fazer aquela voltinha onde vai encaixar a perolinha. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer duas correntes. E no próximo ponto, próximo espaço, a gente já vai fazer um ponto baixo. Porque aí, fica, forma, ó. Esse buraquinho já pra fazer o acabamento. Uma argolinha. Exatamente. Uma argolinha de duas correntinhas pra gente encaixar o ar, a pérola. Tá. Tá? Aí, aqui, a gente continua com o ponto baixo por todo o puxador. O primeiro, a gente coloca mais ou menos aqui já pra prender, ó. Vai ficar assim, certo? Atrás, lá atrás, que não vai ver. O segundo, a gente mede mais ou menos, né? Uma noção de espaço, a gente mede aqui mais ou menos, ó. Então, a segunda argolinha do meio vai ficar mais ou menos aqui. E o terceiro aqui, ó. São três, né? Exatamente. Pra fechar direitinho, ó. Tá. E é o tamanho que precisa pra... Isso. Dá pra fazer maior, dá pra fazer menor, né? Não, pra fechar, né? Ah, não. Aqui, pra fechar, duas correntinhas. É o que precisa pra fechar aqui, ó. Tá. Ó. Passa direitinho e não abre, ó. Com duas correntes, tá vendo, ó? É, ficou direitinho. Fica lá, ó. Tá? Certo. E não tem segredo. É isso em volta da peça toda. Do outro lado aqui, Lili, ela vai fazer aqui as três argolinhas. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. Certo. Certo? Vai virar aqui igualzinho a esse lado e aqui também. Só ponto baixo. E vai terminar a base do puxador. É só isso. Agora, a gente vai fazer a folhinha. Vou usar o verde da linha nova, linha diamante. Ó, lançamento aqui, gente. Vocês vão gostar, viu, meninas? Lançamento da São João. É, muito macio, ó. A folhinha. Tá aqui, ó. A gente vai fazer, então, o nó inicial. E vai fazer cinco correntes. E vai fechar com ponto baixo. Ó lá. Fechou. Aqui dentro, a gente já vai começar os pontos já pra formar a folhinha. É uma carreira só. Já vai começar a fechar, né? Isso, três correntes e nós vamos fazer mais três. No total, quatro pontos altos. Tá. Ó. Então, as três correntes, a gente conta um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Pra fazer essa subidinha, a gente vai fazer dois pontos altos duplos aqui mesmo. Tá. Então, dois pontos altos duplos. Isso. Duas voltinhas na agulha. Lá no mesmo espaço, ó. Puxa uma vez. Puxa duas vezes. E puxa a terceira. Aqui a gente já tem um ponto maior, tá vendo? É, já fica maior. Isso, ó. De novo. Mais um. Puxa uma vez. Puxa duas vezes. Puxa três vezes. Aqui a gente já tem a metade da folha pronta, ó. Aqui, pra fazer o biquinho, a gente vai fazer um ponto picô. Ah, é outro ponto pra prender, ó. Isso, ó. Três correntinhas. E aqui, ó. Nas duas argolinhas aqui, ó. A gente vai fazer um ponto baixo, ó. Prender com ponto baixo. Só isso. Olha como fica. É correntinha e o ponto baixo já forma esse. Isso, fica o biquinho, o picôzinho, ó. Dá pra ver? A gente vê o picô, às vezes, em vários, vários trabalhos e não sabe fazer. Isso. E é bem fácil, ó. E o que que a gente vai fazer agora? Repetir a mesma sequência, só que de trás pra frente. De trás pra frente. É, não é difícil fazer o ponto alto. Não. Ó. Muita gente tá começando aí, só sabe o ponto baixo, ponto alto, correntinha. E é legal a gente passar sempre os pontos que vai usar. Os pontos diferentes, né? Ó, agora a gente vai fazer quatro pontos altos dentro do mesmo lugar. Pra continuar a folha, Lili. É uma folha fácil. Dá pra usar em barba, em tapete, em caminho de mesa. A aplicação que elas quiserem fazer, dá pra fazer com essa folhinha. Dois. Sempre que for uma flor com uma folha, você já sabe fazer. Tá, tem vários modelos de folha, na verdade, né? Mas essa é muito fácil mesmo. Ó, pra quem tá começando, acha aquelas folhas mais elaboradas difíceis, não vai ficar sem fazer uma folhinha. Então, né, ó, fizemos então os quatro pontos aqui, ó, vamos fechar a folha. Ó, na terceira correntinha aqui do primeiro ponto, nós fazemos um ponto baixíssimo, ó. Ah, pra fechar. Isso, aqui, ó. Tá vendo? Tá pronta a folha, ó. E usar a linha diamante, barba de diamante? Ah, e ela vai amar, né? Porque é muito macio, é muito macio, muito gostoso. E ó, as cores. É, porque quem ainda não usou, já fica a dica da artesã experiente, né? Ó, vai amar. Eu, no caso, eu vou no toque. No toque é macio mesmo. A gente vai, corta, coloca aqui, pra finalizar, opa, finaliza a folhinha. Olha aí, que bonitinha, ó. E ela fica bojudinha, né, fofinha? Isso, ó. Muito legal. Quem trabalha, quem quiser fazer o acabamento na costura, com ponto invisível, que foi o que eu fiz, tranquilo. Quem quiser colar com as colas pra artesanato, também pode fazer. É, também, uma opção. Exatamente. Uma opção, né? Então, essa é a folhinha. Daqui, ó. Ó, igualzinha, ó. Tá vendo? Agora, coloca no lado do... Pra você ver, ó. Esse é um verde mais... Mais... Isso. O verde mais claro, né? Mais claro. Esse é o verde de limão. Mas esse é no diamante e esse é no... E esse é no Amazônia. No Amazônia. Isso. É o Ubi, né? Tá. E os dois maravilhosos. Mas essa é a novidade, as meninas vão gostar muito. Tá. Fizemos, então, a folha. Vamos partir pra florzinha. A flor, que todo mundo ama a flor. É. Também é uma flor. Trouxe uma flor fácil. Tá pensando nas meninas que ainda não sabem fazer flor. Muitas na minha página, Lili. Não sabem, é verdade. Perguntam, Keyla, passa uma florzinha fácil pra gente aprender, porque a gente ainda não sabe. Então, vamos lá, ó. A florzinha. Também. Também com o diamante. Um vermelho vivo. Lindo, né? É. Ó. A gente faz a correntinha inicial. Cinco correntes. Tá. Vamos prender e fazer a argolinha. Aqui dentro, nós vamos colocar doze pontos altos. Hum. Então, três pra subir, que corresponde a um ponto. E mais onze, né? Eu vou ensinar a fazer a florzinha toda, tá, Lili? Tá. Elas não se perderem. Só falta a florzinha. Ó, então, três. Quatro. E eu já vou, ó, pegando o fio que tá solto e fazendo os pontos altos, olha aqui, tá vendo? E escondendo. Aqui a gente já vai dando o acabamento na flor, ó. Ah, pega o que tá soltinho. Isso, ó. Tá vendo? Então, nós fizemos três, quatro, cinco, seis. São doze, né? Sete. Oito. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo, ó. Na terceira correntinha. Sempre pra fechar, você usa ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Isso, porque ele fica escondidinho, né? Não dá pra ver. Agora, nós vamos fazer aqui já, ó, três correntes. Vamos caminhar aqui pra dentro, entre um ponto e outro. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, só pra ficar aqui no meio, ó, certinho? Porque nós vamos fazer três correntes, ó. Vamos pular dois pontos. Isso, e vamos prender pra fazer uma argolinha, ó. Vamos fazer, aí, seis argolinhas, tá? Então, pula dois, no próximo, prende com ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pula dois, no próximo espacinho, já faz aqui a argolinha, ó. São seis. Porque a florzinha que eu trouxe tem seis pétalas. E assim, ela vai ficando encorpada, né? Isso. Ó. Aqui, foi a primeira argolinha que eu fiz, certo? Certo. Nós vamos prender bem aqui, ó. Com um ponto baixíssimo, ó. Dá pra ver? Deu. Ó. Tá bem o miolinho, já tá pronto. Isso. Agora, nós vamos fazer a primeira camada de pétalas dela. Tá. Uma corrente. Dentro da argolinha, nós vamos fazer quatro pontos altos. Tá. Uma. Dois. Três. Quatro. Aqui, onde nós fizemos o ponto baixo, nós vamos prender. Um. Com um ponto baixo. Vamos lançar a agulha. E, novamente, vamos preencher as seis argolinhas com quatro pontos altos dentro, cada uma. É só ir seguindo a receita. Só. A outra camada de pétala é a mesma coisa. Nós só vamos aumentar a quantidade de pontos dentro, ó. Um, dois, três, quatro. E, ó, como fica bonito no vídeo vermelho, ó. Tá bem, bem lindo. E esse, é, lindo, não é? Tá lindo. Muito bonito. Pois é, acho que não vai ser só eu que vou me apaixonar, não. Viu? E, já tô vendo todo mundo saindo, né? Atrás. É. Vai ficar no site lá da São João, já é sucesso, né? É lançamento, mas já tô falando muito. Muito. E é muito gostoso de trabalhar. Você vê que ele desliza bem. Ó. Tá ficando, tá vendo? Já tá formando, né? Isso, as pétalas, ó. É um florzinho fácil de fazer. Então, você que não sabia fazer nenhuma flor, queria um modelo mais simples, ó. É, a gente tem que pensar também, Lili, nas amigas que estão começando agora, né? A gente apresenta um produto de qualidade e apresenta também um trabalho que todas consigam fazer. Isso. Pensando nas que estão começando agora. Principalmente qualidade, que a gente gosta de falar, né? Uhum. Que é a preocupação deste São João e a gente passa pra vocês também. É, muito bom. Ó, então terminamos aqui a primeira carreira de pétalas. No primeiro ponto baixo, a gente vai prender com ponto baixíssimo, ó. Vamos mostrar bem certinho pras meninas, ó. Tá, tá vendo? Tá vendo? Agora, o que que nós vamos fazer? Mais uma carreira de argolinha. Tá. O que que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó. Tá aqui, a nossa argolinha. Nós vamos passar aqui atrás, ó. Onde tem, ó, um ponto baixo bem aqui, ó. Tá vendo? E nós vamos puxar a linha por aqui. Pra quê? Pra essa linha ficar lá atrás do trabalho, ó. Aqui, ó. Porque nós vamos fazer as argolinhas aqui atrás, ó. Então, vão ser mais quatro correntes, ó. Três, quatro. E nós vamos prender aqui, Lili, ó. No ponto baixo atrás, tem aqui duas argolinhas, ó. Nós vamos prender aqui, ó. Pra ela ficar escondidinha, tá vendo? Sim. Ó. Você tem que ir pra trás, né? Isso, ó. Você vira o trabalho. Tem duas correntes, duas argolinhas aqui, que é o ponto baixo, ó. Levanta essas duas argolinhas e prende aqui, ó. Fica escondidinha. De novo. Nós vamos repetir por seis vezes, que são seis pétalas também. Vai ser a mesma coisa da primeira carreira. E flor, você aprendendo, você pode aplicar em tanto tamanho, em tanto trabalho? Sim, um caminho de mesa que é simples, se torna mais sofisticado, só por conta da florzinha. E essa folhinha também, que é bem fácil de aplicar. É. Ó, isso. Aqui, tá a primeira argolinha que a gente fez, certo? Na primeira correntinha dessa argola aqui, ó, vamos passar um ponto baixíssimo e vamos fechar. Tá? Ó. Isso, ó. Tá vendo que a argolinha fica lá atrás escondidinha? A gente não vê, mas ela tá aqui. Sim. Então, vamos fazer a segunda carreira de pétalas agora. Uma corrente e vamos colocar seis pontos altos aqui dentro, ó. Ela vai ficar uma pétala maior do que a primeira. Três, quatro, cinco, seis. E vamos prender com um ponto baixo em cima de ponto baixo, ó. Tá. Olha aí, ó. Você já vai vendo as duas camadas. Isso, aqui, ó. Uma sobre a outra. Ó. Ela é delicadinha e fácil de fazer e rápida. Bem bonita. Isso. Vamos lá. Uma. Três. Três. Quatro. Eu vejo muito quem tá começando no crochê, quando faz uma flor, quando uma felicidade. Fica. A minha primeira flor foi inesquecível. É, consegui. É. Mas, assim, a minha primeira flor, tadinha, ela ficou meio a capenga. Ah. Mas eu não desisti. É, mas começa assim. Eu não desisti, né? E tem flores lindas, né? Muito bem elaboradas e tudo. Mas, trouxe essa fácil pras amigas que não sabem ainda. Começa assim. Quando você vê, você já aprendeu tanto modelo. Aí, o que vai acontecer? Ela vai se animar com esse modelo mais fácil? Vai. Vai, vai começar a vender. Vai. Vai ver, a cliente vai ver que o barbante é de excelente qualidade, que o produto vai ficar lindo e ela vai se animar. Aí, vai ver a variedade de cores, vai fazer uma de cada cor. É verdade. E vai embora, né? Então, tô terminando aqui a florzinha, ó. Nós já fizemos três pétalas da segunda carreira, tá? Vamos terminar aqui com mais três. Seis pontos altos cada uma. Seis pontos altos. Isso. Dentro daquela argolinha que fica lá atrás, escondidinha, ó. Quatro. Cinco. Seis. Prende aqui no ponto baixo. Sempre aí. Sim, é a mesma coisa. Tá. Mesmo processo. Terminei, então, com o ponto baixíssimo. A gente corta aqui. Aí, eu tô emocionada, porque esse barbante é sensacional. Tá, viu? É, e daqui a pouco elas vão lá na minha página e vão falar, Keila, é verdade. Que elas falam, viu, Lili? Isso é bom. Elas falam, elas comentam, elas comentam do barbante. E elas vão agradecer, né, Lili? Ó, a florzinha pronta. Ótimo. Tá? Aqui, quiser colocar a pérola igual a gente colocou, fica bonitinho, dá um charme a mais. Aqui a florzinha e aqui a folhinha. Aí, o que a gente faz? Aqui, ó, como eu disse, quem quiser colocar, igual eu fiz aqui, ponto escondido, ponto invisível, pode prender. Tá vendo? Tá bem preso, ó. Quem quiser colar também, né? Se quiser também colocar mais folhinhas em volta, também fica a critério usar a imaginação. Porque o crochê também, Lili, né? A gente usa a imaginação, a gente faz coisas diferentes. Gente, não precisa fazer exatamente igual esse, pode colocar mais folha pra ficar diferente. Você aprende a fazer, né? Exatamente. Você aprendeu a fazer a base e a florzinha aí, você vai embora. Sai, vai de acordo com a criatividade. Exatamente. É isso, Lili. E aí, coloca na perolinha. A perolinha faz o acabamento também, coloca mais as três perolinhas no sentido lá onde a gente fez os buraquinhos, ó. Na base pra prender e ele fica presinho assim. Pode fazer pra geladeira, pro fogão. Dá uma ideia de preço pra gente. Lili, um assim dá pra fazer pelo menos 30 reais. Olha. Um. Tá. Se fizer o conjuntinho com dois, dá um descontinho, faz por 50. Ah, então já dá o conjuntinho, né? É, exatamente. Se fizer menorzinho, 25. Depende da quantidade de flor que você vai utilizar e o material que você vai usar. Esse aqui tá um ótimo preço, você fazer por 30 reais. Se você for, se a cliente, aí você já ganha a cliente aí. É. Né? Ah, não, vou fazer, eu faço os dois por 50. Isso. Você tirou o valor do material e ainda ficou com um lucro legal. Fora que é uma peça, você vê, super rápida de fazer. É. Fica muito bonita e elas vão gostar bastante de fazer pra vender. Você vai ver. Então, vamos ganhar dinheiro fazendo puxador. Oh! Né? É verdade. Fala um pouquinho dessa agulha. Essas agulhas aqui, Lili, eu revendo lá na minha página do Face. Tá. Essas aqui, olha, são importadas, né? Esse kit aqui vem com nove agulhas. Legal. É, elas são emborrachadas, ó. São maleáveis, muito leves. Pega pra você ver a diferença. Eu tava vendo lá que bem... É, bem levinha mesmo, não cansa, não dá tendinite, porque aqui o cabinho, ó, você encaixa direitinho a mão, ó. Certo. E não fica, né? Tem gente que tem calo de fulcro, tem ainda mais mexendo com barbante, né? Se quiser muita peça... É, e com essa agulha você não tem esse problema. Então, quem quiser adquirir, eu entre em contato comigo lá na minha página. Tem todos os contatos dela. Na nossa página do Facebook, a gente sempre coloca, né? A lista de materiais, aí a receitinha lá pra você não perder nada. E também os contatos da professora. Então, qualquer coisa, entre em contato. Além de você ser atendida com a sua simpatia, com a sua simpatia, você vai tirar suas dúvidas com ela também. Sim. E ela pode comprar também. Pode me chamar lá, que eu respondo todo mundo com calma, mas eu peço pra elas terem um pouquinho só de paciência, porque como é muita gente na minha página, é muita mensagem, então eu vou lá na ordem de chegada da mensagem. É a Keila fazendo sucesso, né? Graças a Deus, né? Ô! Eu também vou mandar os meus beijinhos aqui. Hoje vamos pra Nica Garcia Castro, de São Lourenço, lá no Rio Grande do Sul. A Cláudia Rodrigues, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. E a Adriana Lacerda, de São Paulo. Nica, Cláudia, Adriana. Muito obrigada, viu menina? Se vocês fazem também trabalhos bonitos, tira a foto e manda pra gente, tá? Na nossa página do Facebook. Mas manda mesmo, viu? Fico muito feliz quando eu vejo que vocês aprenderam, que vocês estão fazendo, que vocês estão ganhando dinheiro, estão sendo felizes, principalmente. Então, mostra o que você faz pra gente também. A professora tem que ficar muito feliz. Ô! Muito! Se quiser mostrar na minha página também, lá pode mostrar. Então, a gente se encontra no próximo programa, se Deus quiser. Então, fiquem em paz. Tchau, tchau. Tchau.